Desde 2019, o governo federal entregou 345 mil títulos de propriedade rural em todo o país. Só neste mês de abril, foram emitidos 99 mil documentos, uma força-tarefa do governo, para acelerar a regularização fundiária. Ontem, no Pará, foram entregues quase 30 mil títulos de terra. A cultura do açaí e os produtos à base de macaxeira estão entre as principais produções das propriedades rurais no sudeste do Pará. Muitas dessas famílias de produtores vivem nessas propriedades há décadas, mas sem um documento que comprove a posse da terra. Para mudar essa situação, o governo federal criou uma força-tarefa no mês de abril que acelerou a regularização fundiária em todo o país. Na região de Paragominas, no Pará, a campanha contemplou mais agricultores. Manuel e Antônia estão entre as mais de 38 mil famílias de produtores rurais que receberam a titulação de suas terras. Agora, eles vão poder continuar produzindo alimentos sem o medo de perder tudo o que plantaram pela falta de regularização. Eu sou muito feliz por isso, né? De ter onde eu plantar, ter onde eu criar meus bichos, fazer as minhas criações do que eu quiser, eu posso fazer no meu terreno. Para o beneficiário, isso proporciona segurança jurídica. Saber que efetivamente ele está ocupando uma área que efetivamente será dele. Os títulos de propriedade rural foram entregues na manhã desta quinta-feira, nesta solenidade. A titulação vai garantir aos beneficiários acesso às políticas públicas da agricultura familiar. O presidente do INCRA disse que a meta da campanha Abril Verde Amarelo foi ultrapassada. Com as entregas que já fizemos juntos em Minas e Goiás, chegando a 99 mil títulos entregues no mês de abril em todo o Brasil. Nós estamos dando dignidade a essas pessoas. Mais do que isso, o governo federal está reconhecendo a sua importância e o seu trabalho. Com mais essa entrega, o número de propriedades rurais regularizadas no país desde 2019 chegou a 345 mil. Dona Maria, de 83 anos, que foi contemplada, conta que nunca perdeu a esperança de realizar o sonho, de ter a terra própria e comemora emocionada. Essa terra é sua, Dona Maria? Da minha família, dos meus filhos, dos meus netos, do meu esposo. Daniel. Eu Ehehehe